Você que faz parte do programa Bolsa Família, faz parte do BPC, você que tem estudante, filho estudante, adolescente, fique atento. Fique atento porque muitas notícias nesse vídeo. Você que tem direito ao seguro-defesa, você que é pescador, mora na região norte, fique atento, tem notícias também, tá? E também o novo sistema, né, onde o governo lançou a Ouvidoria 121, é o Zap. Eu vou deixar o telefone pra você bem claro, pra você tirar dúvidas e ter todas as informações, tá? E também outra ferramenta que o governo anunciou, que vai ser aí uma busca ativa. Qual é a finalidade desse novo sistema que o governo tá lançando, Alex? É uma busca ativa, né, simplesmente para tentar descobrir mais fraudes, ou seja, meter a tesoura, cortar. Muita coisa que vem por aí. Tem notícias boas, mas também, infelizmente, o governo tá anunciando péssimas notícias que eu vou trazer pra você. Lembrar que nesse mês de novembro, né, não teremos Vale Gás. Vale Gás só vota no mês de dezembro. Pagamentos vão começar agora dia 17, sexta-feira, NIS 1. Haverá antecipação pra alguns municípios, municípios que estão enfrentando uma forte seca na região norte, como Amazonas, Acre. No sul do país, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, alguns municípios terão os pagamentos antecipados, só quem vai decidir vai ser o ministro. O Edson diz que deve anunciar a qualquer momento. O aplicativo, a qualquer momento, você vai conferir os valores, tá? O aplicativo, a qualquer momento, já começará a aparecer os valores. Então, fique atento. Então, nesse mês de novembro, o governo deve anunciar quatro listas. Lista de desbloqueio, pra quem é unipessoal, pra quem tem família com dois, três ou mais membros. Não vai ser pra todo mundo, uma parcela vai ter direito. Essas pessoas que tiveram desbloqueio terão direito a retroativo, de dois, três, quatro ou cinco meses, agora em novembro. Tem uma lista de fila de espera. Muita gente que fez sua atualização e tá aguardando uma chance, deverá entrar. A expectativa é que o governo zere. Tem que zerar a fila de espera. E uma notícia, que é uma péssima notícia, que é a lista de bloqueios, né? Muita gente vai passar por um processo de suspensão, bloqueio e até corte. Inclusive, o governo anunciou aí e enviou mensagens pra que quem foi bloqueado nesse mês de outubro tenha até o dia 10 de novembro pra fazer sua atualização. É bom você ver se no seu extrato chegou algum aviso, se você foi bloqueado. Se você olhou no seu aplicativo, tem lá alguma mensagem dizendo que você foi bloqueado ou suspenso. Tem até o dia 10 de novembro. Seja rápido. Se passar do dia 10 de novembro, perde o benefício. É cortado de forma definitiva. Então, toda atenção sobre isso. A lista de quem vai receber dois mil seiscentos e quarenta reais, o governo já anunciou a lista, né? Os RGs. O governo, através do INSS, mandou essa informação pra data prévia. A data prévia já fez análise e enviou para os CRAIs e também para os institutos, aliás, para as assistências, as secretarias de assistência social em todo o Brasil. Lembro, presta atenção, gente, pra você entender. Lembro que essas famílias que terão direito a dois mil seiscentos e quarenta reais, o pagamento vai ser agora, já nesse mês de novembro. E lembro também que o valor vai ser acumulado. Então, se você recebe a Bolsa Família e tem direito a receber dois mil seiscentos e quarenta reais, parcela única, então fica atento porque o pagamento sairá já nos próximos dias, agora nesse mês de novembro. São municípios na região norte. Então, deixa eu logo tirar essa dúvida aqui, ó. Quem mora no Acre, essas são as regiões, as cidades, tá? Que você está vendo aí. Então, quem mora nessas cidades, se você acha que eu estou passando muito rápido, você dá uma pausa, né? Como o vídeo vai ficar gravado, você dá uma pausa e olha. Quem mora na Amazônia são esses municípios aí, que decretaram o estado de calamidade pública e quem é pescador, quem tem direito a seguro defesa, vai receber dois mil seiscentos e quarenta. Aí é Amapá e agora Pará. Aí são os municípios do Pará, ok, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem, então, dois mil seiscentos e quarenta reais. Se tem Bolsa Família, mais seiscentos, três mil duzentos e quarenta reais, ok? Pronto. Deixa eu falar agora desse cento e vinte e um. Atenção, gente, o governo vai ficar atento às informações. Preste atenção, tá? Pra você não perder nada. O governo lançou aí essa nova ferramenta. Em compensação, tem uma ferramenta que está complicando muita gente. Isso é preocupante, porque o governo vai fazer uma busca ativa grandiosa. É triste, porque aí vai ter como discutir algum tipo de erro, de falha. É lamentável o que a gente vai acompanhar por aí. O telefone, gente, é esse aqui. Atenção, olha no teu celular, olha no teu notebook. Esse aqui é o telefone do Disque Social. Ó, meia um, quarenta, quarenta e dois, quinze e cinquenta e dois. Esse é o zap do Bolsa Família, é o zap do PPC, é o zap do ID Jovem, tá? Então, tudo que se trata do MDS, do Ministério do Desenvolvimento Social, você liga isso aí, ó. Meia um, quarenta e quarenta e dois, quinze e cinquenta e dois. Anota aí o zap. Meia um, quarenta e quarenta e dois, quinze e cinquenta e dois. É o Disque Social cento e vinte e um do MDS. Pra que isso, Alex? Com esse zap, você... Vai poder resolver a gente aí que fica, ô Alex, eu acessei e aí eu fiquei em dúvida. Gente, se você acessou, né, se você teve o primeiro contato, tranquilo, tá? Então, é agora, é tentar resolver aí as pendências, tá? Alguma dúvida que você tiver, ok, pessoal? Tranquilo aí? Então, quanto é isso aí, fica essa informação. Ó, quando você acessa o site, a primeira coisa que aparece lá pra você é isso aí, ó. Bem-vindo ao Disque Social cento e vinte e um. Então, você vai ter várias informações. Bem-vindo ao Disque Social cento e vinte e um. Aí diz, digite um pra informações sobre serviços e programas do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, MDS. Digite dois pra informações relacionadas ao registro de reclamações, solicitação de providências, sugestões, denúncias e elogios. Diz que três pra atendimento em Libras. Diz que quatro pra informações sobre serviços e programas do esporte. E diz que nove pra encerrar o atendimento. Então, esse aí já é o primeiro contato, ok? Já é o primeiro contato. Quando você segue adiante, aí vai levar você já para outras partes, né? Outras situações. Quais são essas outras situações, Alex? Bora lá, pra você entender e não perder nada, tá gente? Outras situações, outras situações que você vai ver. Por exemplo, nessa outra parte aqui, ele fala o seguinte, digite um pra informações sobre algum dos programas sociais do MDS. Então, pode ser Bolsa Família, pode ser Bolsa BPC. Se você possui um novo cartão, cartão bloqueado, ou esqueceu a senha, digite dois. Digite três pra informações sobre o benefício de prestação continuada da Assistência Social, que é o BPC. Tá vendo aí, ó? Aí vem, diz que nove pra encerrar o atendimento. Diz que zero para retornar ao menu inicial, tá? Então, é importante você ficar atento a isso. Aí tem outra aba aí, passando, né? Aí vai aparecer isso aqui, ó. Essa aí já é outra aba. Dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, pra você não perder nada, né? Então, essa outra parte já diz o seguinte. Digite um, situação do benefício do programa Bolsa Família. Digite dois, tarifa social de energia elétrica. Olha aí, ó, a questão da energia elétrica, né? Aquelas isenções, aqueles descontos. Digite três e jovem. Digite quatro, seguro defesa. Olha aí, quem precisa de informações do seguro defesa mora na região norte, né? Digite cinco, cesta básica. Digite nove para encerrar o atendimento. Digite zero para retornar ao menu principal. E aí, seguindo mais informações, ele diz, se você é beneficiado do programa Bolsa Família, fica atento às mensagens no extrato de pagamento pra saber se receberá o benefício. Digite o número de identificação social NIS, composto por onze dígitos. Por gentileza, aí diz aí, por gentileza, informe apenas os números, né? E aí ele vai levando você aí aba por aba pra deixar você a par de toda essa situação, tá? Você tá vendo que esse próprio aplicativo passa muitas informações sobre isso aí. Muitas informações mesmo. Tem outra parte também que ele diz o seguinte, ó. Deixa eu mostrar pra você aqui, em que a escrita faz uma consulta, ela mandou pra gente aqui, né? A informação. E a informação que ela passou pra gente foi justamente essa daqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra você entender aí essa questão. Ela teve um contato com o Ministério do Bolsa Família e a informação que foi repassada pra ela foi justamente essa daqui, ó. Olha no teu celular, no teu notebook, que diz o seguinte, ó. Obrigada, olha só. Obrigada por aguardar. Ela fez o contato e esperou aí tirar dúvida. Benefício liberado. Informamos que o benefício do programa Bolsa Família consta liberado com previsão pra pagamento no dia 28 de novembro, de acordo com o calendário de pagamentos. Aí diz, entretanto, a folha de pagamentos ainda será processada. Fechará nos dias 5 e 6 de novembro, no caso já fechou, de 2023. Aí diz que, contudo, orientamos que o senhor ou a senhora entre em contato no dia 7 de novembro de 2023, após o processamento da folha de pagamento do programa Bolsa Família pra verificar se o benefício está disponível pra saque. Bem, como já passamos o dia 7 de novembro, então, nesse caso, a própria escrita foi lá e conferiu, né? O aplicativo estará mostrando a atualização pra ela. Então, essa é a folha. E ter detalhes. Ó, Alex, nesse caso, o zap do 121, o telefone não é esse, né? O telefone é esse aqui. Ó, tem muita gente que vai pelo zap do 121. Não, o zap é esse aí, ó. 614-4062, aliás, 614-4042-1552. Você memoriza esse número, coloca no seu celular, salva. 614-4042-1552. Aí, depois que você salvar, você vai ter um contato. Dentro de 10 dias, eles têm que resolver ou tá o retorno pra você, ok? Quem tá entendendo aí a situação? Quem tá entendendo? Tá entendendo aí como funciona? Então, pronto. Essa é a questão, ok? Olha, se você falou que o Google tá lançando uma ferramenta nova, essa ferramenta nova vai tentar descobrir o quê? Bloqueios? Descobrir fraudes? Um pente fino vai ficar mais rígido, é isso? Bora trazer os detalhes? Bem, é o seguinte, pessoal. Vamos lá, falar sobre esse novo, essa nova ferramenta, esse novo órgão, né? Que foi criado aí pelo governo federal. Bem, a gente sabe que o único intuito é excluir mais famílias do Bolsa Família, né? E segundo o governo federal, são milhões que vão ter o benefício cancelado a partir desse novo tipo de fiscalização que está sendo criado e a partir de agora. Então, veja só, o governo cria o órgão para fiscalizar o Bolsa Família e cadastro único. E a fiscalização para combater fraudes e aí dará mais transparência ao gasto público. O governo federal criou um órgão chamado Rede Federal de Fiscalização. Olha só, Rede Federal de Fiscalização. Essa é a parte mais importante do vídeo. Então, preste atenção, tá? Para você não perder nenhum detalhe, ok? Porque agora é algo que vai mexer com muitos beneficiários. Então, se você recebe a Bolsa Família, preste atenção. E o governo federal criou um órgão chamado Rede Federal de Fiscalização. Qual é a utilidade? É fiscalizar e combater fraudes nos programas Bolsa Família e também do Cadastro Único, né? O famoso Cade Único. O órgão irá compartilhar informações de ministérios para direcionar essas verbas federais e assistência social às famílias que realmente precisam. E o objetivo é dar transparência e eficiência ao gasto público, permitindo que os programas sociais cheguem às pessoas que mais precisam. Segundo o que a gente vem coletando, a volta da rede federal de fiscalização é parte da reconstrução de todo o sistema de proteção social brasileiro, que foi desmontado, segundo o governo atual, no mandato anterior. E agora garante essa retorna de mal segurança e proteção a quem mais precisa com transparência de renda. E aí é integrado a diversos programas. Quem falou isso? O ministro do Bolsa Família, o Erton Dias. Segundo o decreto, que foi assinado pelo presidente Lula, a rede federal, que é esse novo órgão de fiscalização, será composto por quatro representantes do Ministério do Desenvolvimento Social. Um representante é da AGU, que é a Advocacia Geral da União. Outro representante é da CGU, que é a Controladoria Geral da União. E outro representante é do Ministério da Gestão, da Inovação. E um outro da Secretaria Geral, que vai resolver tudo isso, que é da AGU. Bem, representantes de vários ministérios vão ajudar nessa fiscalização. A AGU, lembro que é a Advocacia Geral da União. A CGU, a Controladoria Geral da União. E também o Ministério de Gestão e Inovação, que é o Ministério do Bolsa Família. Então, esses órgãos vão realizar a cada três meses um plano para a atuação e os relatórios e os trabalhos semestrais. Há uma possibilidade de fechar parcerias para o andamento dos trabalhos, desde que não haja custo para o governo. O Bolsa Família, que é o maior programa de transparência de renda da história do Brasil, completou 20 anos no mês passado, mês de outubro. E está aí hoje com mais de 21 milhões de famílias. O benefício médio está na casa de R$ 600,00, que é o valor mínimo. Mas, quando a gente arredonda, fica em torno de quase R$ 690,00 por família. E aí, o governo está justamente anunciando esse novo órgão. Quatro ministérios. Quatro ministérios que vão formar apenas um. Vão fazer toda essa fiscalização. Olha, Alex, isso significa o quê? Deixa eu explicar uma coisa aqui. Vocês lembram que o Bolsa Família... Vocês lembram que no mês passado, mês de outubro, houve uma grande fiscalização em 60 municípios? Foi um teste. Ali entrou o CGU, ali entrou os CRAES, agentes de fiscalização do CRAES, e teve várias entrevistas. O que é que acontece? Eles fizeram um teste e descobriu em 60 municípios indícios de irregularidades que foram comprovados. Então, muita gente vai ser cortada nesse mês de novembro, principalmente nesses 60 municípios. Como foi um teste, o governo detectou que agora vai usar essas ferramentas para fazer isso a cada três meses, um tipo de grande fiscalização, um grande pente fino. E aí eles vão levantar um relatório e descobrir, olha, quais são os municípios onde há mais indícios de irregularidades. Eles vão anunciar os municípios e vão fazer um grande pente fino já usando essas ferramentas. E aí eles vão procurar CPF, famílias, a informação que foi dada no censo de IBGE, a informação que foi prestada no CRAES. Ver se a pessoa tem alguma aposentadoria, se recebe algum benefício, além do Bolsa Família. Ver se a família realmente é composta por aqueles membros que o responsável familiar, o titular do Bolsa Família passou para o CRAES. Enfim, eles vão vasculhar tudo. E aí, se for descoberto erros e irregularidades, eles lançam, eles atuam, ou seja, mandam mensagem, bloqueiam e mandam a pessoa retornar no CRAES. E lá vai passar por um processo de entrevista para comprovar. O meu medo aí é a questão de atualização. Por exemplo, tem gente que entrou na regra de proteção e está recebendo só a metade. Só que quando começou a receber a metade na regra de proteção, o governo dizia que alguém estava trabalhando, por isso que a renda subiu. Só que essa pessoa que estava trabalhando não trabalha mais, ficou desempregada. E aí o governo disse através do ministro, olha, se você não concorda com a regra de proteção, volte no CRAES, refaça a atualização e a gente vai conferir. E se realmente bater, a gente libera o valor integral para você receber novamente. Só que muita gente fez isso e até agora não teve o valor integral liberado. Quem está entendendo aí? Então, essa regra de proteção, que o governo bate com tanto orgulho, se você conseguir emprego, entra na regra de proteção e permanece por dois anos. Só que é a questão de atualização de dados. Então, não me preocupa você pegar informação com o INSS, com o CAGED, com a CGU, porque esses órgãos vão dar uma gerar em tudo. Eu espero que eles peguem os dados atualizados dos membros, das famílias, para evitar esse tipo de informação desatualizada. Porque tem gente aí que está recebendo só a metade porque o governo disse que alguém está trabalhando e a renda subiu. Só que essa pessoa trabalhava e perdeu o emprego. Vocês estão entendendo? Quem está entendendo aqui a situação? Então, essa é a questão, peço uma notícia, eu entendo que o governo acha que com isso vai evitar as fraudes. Parabéns, mas eu me preocupo quando a informação é desatualizada. Eles vão bloquear pessoas injustamente. Isso vai acontecer? Vai. Desde que eu acompanho o Bolsa Família, isso sempre acontece. Então, a gente vai acompanhar, lógico, se tiver algum tipo de erro que você não concorda, então entra em contato com a ouvidoria com 121. Então, gente, eu lembro que tem interesse no telefone, vou mostrar aqui para você, dá uma inadimção no teu celular, no teu notebook, é esse aí, ó, tá? 61 40 42 15 52. 61 40 42 15 52. Eles têm, quando você entra em contato, eles têm até dois dias para poder resolver todo o babado. Então, é o passo a passo, ok? Tranquilo, pessoal? Certinho aí? E aí? E aí? Palavra de hoje, dá uma olhadinha no teu notebook aí, no teu celular. O que é que diz hoje? Separar para você essa palavra que eu me identifico muito, tá? No capítulo 37 de Salmo. O que é que diz, Alex? Olha aí. Salmo capítulo 37. Quem espera no Senhor sabe, tem a convicção que vai ser respondido no momento certo. Deus está no controle de tudo. Se você teme a Deus, crê em Jesus Cristo como seu único e exclusivo Salvador, entregou sua vida a Ele, pode ficar tranquilo. Deus é amor, mas é justiça. A palavra de Deus diz que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas hoje serão acrescentadas. Então, se você crê em Jesus como Salvador, se você já entregou sua vida a Ele, pode ficar tranquilo. Continue orando, viva intensamente e no momento certo, o que você espera, o seu sonho, o seu desejo vai chegar. A tua cura vai chegar, tá? Então, tudo é no tempo de Deus. Tudo é no tempo de Deus. Deus está no controle de tudo. Só para você ter ideia, nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Sabia disso? Outra coisa, Deus, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Só para você ter ideia, Deus está no controle de tudo. E o que a gente vem acompanhando de guerras e fome, tudo isso é o cumprimento das profecias. Jesus está às portas. Ele disse, ó, vou aos céus para as moradas celestiais e um dia voltarei. E esse dia pode ser a qualquer momento, gente. Está muito próximo à vinda de Cristo e as portas nesse momento estão abertas para que você se arrependa dos seus pecados. Volte-se para o Senhor enquanto as portas estão abertas, porque vai chegar um dia que essas portas serão fechadas. E quando for fechada, você vai entender, agora eu quero, aí vai ser tarde. Lembra da história de Noé? Noé passou 100 anos construindo uma arca e pedindo para arrepender-se dos seus pecados. E todos brincavam, bebiam, zombavam, casavam, davam-se de casamento e não acreditavam. Até que começou, apareceu o dilúvio, né? A água subir e todos correram para a arca. Abre, Noé. Já era tarde. O dilúvio levou todos, apenas os que estavam na arca. Não perca a chance, não faça como esses loucos, malucos. Esteja na arca. Aproveite enquanto a porta está aberta. Volte-se para o Senhor enquanto as portas estão abertas, porque vai chegar o dia que essas portas irão fechar. A nossa vida não é para viver aqui. A nossa vida é para viver eternamente com o Senhor. Agora, lógico, depende se você deseja. Porque não é a gente que escolhe a Deus. Deus que nos escolhe. Mas existe o livre-arbítrio. Depende de você. Dê o primeiro passo. Arrependa-se. Fuja dos pecados. Procure se santificar. Está na presença do Senhor, no caminho do Senhor. Amém? Deus sabe o que você está enfrentando. Deus sabe as dificuldades que você vem passando. E Deus está com você. E no momento certo, Ele vai pegar cada lágrima, como Ele já está pegando, juntar essas lágrimas e te dar vitória no final. Tá? Creia somente. Porque a palavra diz que o choro, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Fica com essa palavra. Amém, amados? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. E você? Você pode dizer isso? Eu e minha casa já servimos ao Senhor. Fica com essa palavra. Pega esse vídeo, manda para cinco pessoas que você conhece. Irmão, parentes, amigos, familiares, colegas, enfim. Participa de algum grupo do WhatsApp. Manda esse vídeo. Compartilha. O segredo é compartilhar esse vídeo aí. Tá? Manda no grupo do WhatsApp. Compartilha. É importante demais. Você já deu joinha? Já deu like aqui? Dá essa moral. Você que gosta do nosso trabalho. Você que aprecia as nossas informações. Aqui, ó. É para você se inscrever. Tá vendo aqui embaixo? O nome escreveu. Se destacar de vermelho. Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Desse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Tô confiando em você, tá? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Para a gente encerrar aqui com algumas informações. A reforma tributária, o governo tinha aprovado na Câmara. Foi para o Senado. O Senado aprovou. Agora deve partir aí para o próximo bloco, né? O governo tá querendo dinheiro. Por isso quer aprovar todo o custo dessa reforma tributária. Ah, mas é unificação de impostos. É ir para o seu bolso. Eles vão atacar o seu bolso. Vão cobrar mais. O governo tá de olho em dinheiro. O governo tá gastando demais. Desnecessariamente. Em boa parte aí, gasta demais. Deveria diminuir o número de ministérios. Deveria diminuir aí, já que a onda agora é corta custos. Diminui o número de assessores por parlamentar. 20 parlamentares por um assessor, por um deputado. Diminui a ajuda paletó, ajuda gasolina, né? O tal do auxílio moradia. Começa a diminuir isso aí. Que o governo, o país, comece a entrar na rota certa. Agora, só gastando, gastando. Tome que ele reforma, né? É tributário aí para pegar dinheiro do povo. Infelizmente, gente. A tradução disso. O governo quer isso aqui. Quer dinheiro. Os R$ 150,00. Quem é pai, quem é mãe, tem filho, adolescente, estuda escola pública. Estamos aguardando. Então, a qualquer momento, os R$ 150,00, esse novo auxílio, o governo deve debater. Se tudo der certo, se for aprovado, próximo ano, R$ 150,00 por mês. Será aberta uma poupança. E aí, você que tem filho, estuda escola pública, adolescente, terá direito a R$ 150,00. Mas tem que cumprir as regras. Uma das principais regras será frequência escolar, ok? Outra coisa. R$ 2.640,00. Fica atento, tá, gente? O seguro-defesa, o seguro-pescador pode acumular para a região norte aí. Acre, Amapá, Amazônia e também no Pará. Então, fica atento. Você que mora nessa região, nesse mês. Você acumula a Bolsa Família com os R$ 2.640,00. Então, a cidade que decretou calada de árvore pública, fica atento, ok? Outra coisa. Pois é, a qualquer momento, o aplicativo vai começar a mostrar os valores. Então, veja seu aplicativo agora, no final desse vídeo, se já está aparecendo os valores, os bônus. Nesse mês, teremos quatro listas. Tem lista de desbloqueio, lista de novas famílias, lista de retroativo. Infelizmente, a lista também de bloqueios e cortes. Essa lista vai acontecer. Sobre o 10º, o governo já bateu o martelo. Esse ano não se fala mais. O governo não vai pagar 10º do Bolsa Família. Porém, vai ter o abono natalino na Paraíba e o abono natalino em Pernambuco no próximo ano. Aliás, quem mora em Pernambuco, quem é mãe, tem filho de até seis anos, vai ser pago R$ 300,00. Quando, Alex? A governadora não anunciou a data, mas vai pagar. Eu acredito que deve ser agora no início do ano, janeiro. Estava previsto para sair daqui para dezembro, mas nada ainda foi confirmado. Estou no Instagram, blog Alex Silva. Segue a gente lá. Coloca no Instagram, blog Alex Silva, você encontra a gente. Também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. Está bom? Dia de paz, pessoal. Deus abençoe a todos. A gente se encontra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.